Inicialmente, queria lhes dizer que, como todas as pessoas amantes da liberdade da civilização, estamos ainda sob o efeito do choque e das circunstâncias, das tragédias que atingiu a França, particularmente Nice e ontem. Desde aquele momento, desde aquele momento, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional estão trabalhando para que se possa garantir, continuemos no mesmo nível de segurança para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Isso exige uma série de revisões, isso exige uma série de novas providências e exige muito trabalho intenso daqui para frente para que mantenhamos o nível de segurança. Obviamente que nossas preocupações subiram de patamar. E já estamos, desde então, os três órgãos e os três ministros, ajustando, em primeiro lugar, a revisão de todo o nosso dispositivo de segurança para que possamos identificar eventuais lacunas. A integração mais intensa dos três itens. Essa revisão, obviamente, identificadas algumas lacunas, eu posso lhes dizer com um bom grau de probabilidade que nos sugere o quadro atual o incremento de algumas medidas de segurança relativa aos Jogos. Medidas práticas, não há nada, ou seja, mais postos de controle, mais barreiras, algumas dificuldades, algumas restrições de trânsito. E é importante que as senhoras e os senhores e a imprensa nos ajudem para que a população me entenda que nós vamos trocar um pouquinho de conforto por muita segurança. E, por isso, volto a repetir o que temos dito até aqui, com muita tranquilidade e sem querer transmitir um falso otimismo, que seria uma enorme responsabilidade, estamos prontos para os Jogos 2016, não há dúvida. Apenas vamos revisar nossos planejamentos, revisar nossos procedimentos para que identifiquemos eventuais lacunas. Nós já tomamos algumas providências práticas, muito objetivas. Neste momento, neste momento, ocorre na Abin uma reunião com representantes franceses para que possamos buscar informações, detalhes que nos ajudem no planejamento. Neste momento, o nosso embaixador na França trata de conseguir uma reunião para que possamos mandar um agente da Abin, um oficial da Abin, no prazo mais curto possível. Quando eu falo oficial da Abin, eu me refiro a oficial de inteligência, não é oficial militar. No prazo mais curto possível, a Paris e, eventualmente, a Nice, para que vá buscar no terreno as lições aprendidas dessa tragédia. Hoje cedo, pela manhã, muito cedo, o presidente Temer telefonou determinando uma reunião às 16 horas, convocando para uma reunião às 16 horas aos três ministros responsáveis pelo eixo segurança integrada das Olimpíadas, repito, defesa, justiça e GSI. Então, essas são as medidas que já tomamos, as medidas que o próprio presidente já determinou. e, neste momento, estamos tratando o assunto com bastante profissionalismo. Não nos preocupa, nem cabe o alarme, enfim, sobre isso. Posso reiterar, e reitero com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, que temos pela frente um enorme desafio, mas temos também um passado, um legado importante de boas práticas, seja por todos os grandes eventos que fizemos no Brasil, seja por todos os intercâmbios que foram feitos ao longo desses quase dez anos, considerando os jogos pan-americanos de 2007, e vivemos num país em que não temos experimentado os riscos desta natureza. O que nos preocupa exclusivamente é manter a segurança dos jogos no nível adequado em que deve estar, para que todos possamos desfrutar a grande festa que serão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Vou abrir para perguntas agora. A primeira é a Geoconda Brasil, TV Globo. Bom dia, ministro. Geoconda Brasil, da TV Globo. O senhor falou em novas ações, revisão de procedimentos e de novas ações. Quais são essas novas ações? De que forma a população vai sentir o impacto dela? O que vai, de fato, mudar na rotina da cidade do Rio, principalmente? Porque o senhor fala em trocar conforto por segurança. Então, de que forma as pessoas vão sentir isso? E eu gostaria de entender, obviamente, a gente sabe do que aconteceu ontem, mas por que a França, exatamente? Por que a França tem esse foco? Tem relação com as notícias do início da semana, em relação àquela tentativa de atentado à delegação francesa aqui na Olimpíada, que poderia ter tido a participação de um brasileiro? Por que, além do óbvio de ontem, essa tentativa de mandar um agente nosso lá, para, como o senhor disse, aprender as lições? Por que esse link com a França? Olha, a sua pergunta dá oportunidade para esclarecimento de algumas coisas importantes. O primeiro grande ensinamento da tragédia de ontem é a simplicidade logística com que ela foi perpetrada. Ou seja, um caminhão não é uma arma que alguém... Não se trafica um caminhão, não se atravessa a fronteira escondendo, enfim. Ele foi usado como uma arma terrível, com todos os estragos que causou. E a gente vê que esse tipo de ação terrorista, ele vem cada vez mais simplificando as suas ações e aumentando a sua letalidade ou estrago. Então, isso nos traz preocupações adicionais. Nós estamos revisando o planejamento, como eu lhe disse, não porque o planejamento esteja mal feito, mas porque nós temos o dever, a partir do que aconteceu, de revisar todos os nossos procedimentos para checar se há lacunas. Se existe alguma lacuna que foi descuidada. É como se fizéssemos... Vou usar uma palavra mais forte, mas que eu acho que sintetiza bem. Nós hoje necessitamos fazer uma auditoria sobre o nosso planejamento. Precisamos auditá-lo para ver se sobra alguma lacuna que tenhamos, por alguma razão, negligenciado. Quando eu lhe digo o seguinte, que haverá consequências, eu não tenho dúvida, eu posso lhe antecipar. Eu não sei quais consequências, mas posso lhe dizer. É possível que nós tenhamos que aumentar o número de barreiras e de revistas de pessoas. É possível que nós tenhamos que interditar o trânsito em determinadas vias. E isso, aí é o que eu falei do conforto, pode ser que uma pessoa tenha que fazer duas ou três quadras a mais a pé, em benefício da segurança. Não se vai transformar os Jogos Olímpicos em um ambiente policialesco. Não, não é isso. Não é isso. É que nós vivemos em uma sociedade que tem a felicidade de não lidar com essas tragédias. Consequentemente, temos um povo que não está acostumado a níveis de segurança que hoje as circunstâncias impõem. E é preciso, e eu peço a ajuda de todos que as pessoas entendam que em benefício da segurança algum desconforto vai ser realizado. A questão da França, obviamente, eu não saberia lhe dizer. A França tem um problema interno de imigração, a Europa inteira. É difícil entender por que exatamente na França. Nós ainda não temos todas as informações, como eu lhe disse. E essas informações, em determinado momento, vão chegar a vocês, mas qualquer coisa que eu lhe adiantasse seria uma ilação. Para reformular a pergunta, então, porque não é exatamente o porquê da França ser o foco dos atentados, não é essa relação interna lá, não. É só para entender o porquê do Brasil ter o foco na França, além do óbvio de ontem, da necessidade. Porque no início da semana nós tivemos essa informação de uma suportação, aposta a tentativa de atentado à delegação francesa. Então, por que o Brasil está mandando, como o senhor disse, um representante da BIM para saber o que está acontecendo? Existe um alerta especial em relação à França? Não, não. Existe um alerta especial a qualquer evento dessa natureza. Como mandamos a Orlando. Como fizemos intercâmbio com a Turquia. Nós não estamos preocupados com a França. Nós estamos preocupados com o fato em si. Porque se a senhora, como eu dizia no começo, cada um deles teve um modus operandi. Cada um deles nos surpreendeu de uma forma. Então, esse, nós não temos, não há registro de ato terrorista que tenha sido feito com um caminhão a atropelar pessoas pela rua. A gente tem que buscar e saber como se chegou nisso. Respondi? Obrigado. Marcelo Cosme, TV Globo News. Desculpe. Bom dia, ministro. Bom dia. Em primeiro lugar, há possibilidade de aumentar o número de homens da Força Nacional, que inicialmente eram 9 mil, caíram para 5, e agora, revisando as metas, como o senhor disse, se pode aumentar? Outra coisa, o presidente Temer, ele participa dessa reunião às 16, ou só os ministros? Não, ele convocou a reunião. Ele convocou. Então, é ele com os três ministros. E outra coisa, o senhor falou assim, que nós não estamos acostumados, os brasileiros, com problemas como esse, com atentados, com essas suspeitas. Como que a população, inclusive, vai ser alertada ou preparada para isso, já que a gente está recebendo delegações do mundo inteiro, e assim, há pouco o ministro da Defesa falou na Globo News que se teria uma campanha para alertar a população, mas não soube dizer qual é. Como a população brasileira vai ser alertada? Há um serviço à disposição da população? Onde? Como? De que forma? Por favor. Sim. Os próprios centros estratégicos de segurança integrada, eles têm células de comunicação social que vão atuar. E todos, o próprio COE, o próprio Comitê Olímpico Internacional, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, a Rio 2016, essas coisas todas estarão integradas naquilo que se chamou Centro de Prontidão Federal. Então, nós agora temos que reforçar o Centro de Prontidão Federal, e já está sendo reforçado, pela estrutura de comunicação social dos diversos entes federativos envolvidos e das organizações, para que a população seja alertada. O que eu posso e o que eu gostaria que ficasse bem claro desde já é que o que eu quero alertar a população, e esse é o grande objetivo, é nós estamos nos preparando para garantir os níveis de segurança nos estágios em que já alcançamos. não há nenhum risco de que a nossa segurança seja ultrapassada pelos fatos. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 manterão os mesmos níveis de segurança que vinham até aqui. Se nós precisarmos de mais Força Nacional de Segurança, precisarmos de mais força, mais elementos mais efetivos das Forças Armadas, das Polícias Federais, enfim, existe uma estrutura muito grande trabalhando nisso. Existe uma cooperação internacional que se reflete nas reuniões, seminários, integrações já realizadas e que se concretiza no Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros. A BIM estruturou no Rio de Janeiro e coordenará um Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros para onde acorrerão os serviços de estrangeiros, serviços de inteligência de diversos países. Nós já temos mais de 100 manifestações de interesse de participar desse centro. Onde a gente consegue trocar informações, alertas para tudo isso. Então, a estrutura de segurança ela nos dá hoje tranquilidade para dizer o grau de segurança não reduz. Nós vamos aumentar as medidas para garantir, se é necessário para garantir. Bom, senhor, em relação à população, como é que a população brasileira vai ser preparada, já que o senhor disse há pouco que, felizmente, a gente não está acostumado com isso, mas como eu, o cidadão, vou ser alertado pelo governo brasileiro a me comportar ou até denunciar situações em que eu acho que pode haver algum perigo. Nós já iniciamos em duas vias. A primeira é diversas pessoas de atividades variadas, como motoristas de táxi, metrô, funcionários de hotéis, restaurantes, vendedores de ambulantes, diversas pessoas que lidam com o público em geral na área do Rio de Janeiro e nas sedes de futebol foram preparadas para identificar situações, atividades e pessoas, enfim, com comportamentos anômalos. Pessoal, por favor, um apelo, é uma pergunta. essas pessoas foram preparadas para isso. Então, nós temos uma quantidade grande de pessoas que foram qualificadas em diversas jornadas ao longo desse período. Além disso, nós temos um plano de comunicação social que, se necessário, será desencadeado para alertar as pessoas. em momento nenhum será cometida a irresponsabilidade de deixar a população desinformada ocorrendo riscos desnecessários. Existe um plano de comunicação social, existe estrutura de comunicação social para fazer isso. Felipe Matoso do G1. Bom dia, ministro. Sim. No mês passado, o ministro do interior do Uruguai anunciou que um cidadão sírio tinha, ele era ex-preso de Guantanamo ligado à Al-Qaeda, ele havia fugido do Uruguai e vindo para o Brasil. O nome dele é Jihad Ahmad Diab. Gostaria de saber qual é a situação dele, se o GSI está atrás desse cidadão sírio, se já o localizou, se ainda não, o que pretende fazer em relação a esse cidadão que é considerado um terrorista. Obrigado. Eu vou responder, eu vou lhe frustrar na resposta da sua pergunta e vou frustrar todos como já frustrei em outras oportunidades. eu não vou tratar de nomes, datas, lugares, atividades, ou seja, as operações que a BIN, que a Polícia Federal e outras agências conduzem, neste momento, não serão divulgadas e nenhum dado delas não vai ser divulgado por razões óbvias. O que eu posso lhe dizer e a resposta que eu posso lhe ajudar é todas essas, todos esses alvos, todas essas pessoas estão nas nossas mais elevadas preocupações. Ponto. Rubens Valente da Folha de São Paulo. Hein? Não sei, como eu lhe disse sobre esse assunto com bastante clareza, eu não vou tratar de nomes, nem locais, nem operações em benefício das próprias operações. Bom dia, general. Bom dia. A imprensa francesa informou que o Serviço de Inteligência francês detectou uma ameaça terrorista contra a delegação francesa nas Olimpíadas. O Brasil, por que o Brasil não foi comunicado sobre isso? O que é que aconteceu nesse episódio? O que o Brasil tem a dizer a respeito disso? O Brasil foi deixado de lado pelo Serviço francês? Há um problema de comunicação? Bom, vamos lá. Ótimo, obrigado pela pergunta. O episódio francês, ele tem que ser, a primeira abordagem do episódio francês é a interpretação da cena. Qual é a cena? Foi publicado no site da Assembleia Nacional por, teria sido publicado por descuido de um revisor esta informação de que um brasileiro estaria envolvido. Esta informação teria sido dada por um general numa reunião e teria sido vazado por um português, por um deputado. O senhor veja quantos teria nós temos para trabalhar e eu não estou diminuindo o fato, eu estou só lhe dizendo. Qualquer coisa que se diga sobre esse episódio do brasileiro, com todos esses terias, é precipitada e corre o risco de ser desmentida amanhã pelas circunstâncias. não existe histórico de negação de informação pelos franceses, não faz sentido que neguem, inclusive não faz sentido. O nosso intercâmbio com os franceses é muito bom, é muito bom. Eles têm nos ajudado muito, até porque a delegação deles vem para cá e dependem da estrutura de segurança que nós montarmos. que providências o governo brasileiro tomou. O nosso embaixador está, o nosso embaixador em Paris está, por determinação do MRE, fazendo um pedido de informações, de esclarecimento oficialmente ao governo francês. Nós convocamos, o Ministério da Defesa convocou o adido de defesa da França porque o general seria da inteligência de defesa, tudo está no condicional, como o senhor vê. convocou o adido de defesa para ter informações e ele não tinha dados sobre o problema. Estamos convocando o adido policial que também cuida da área de inteligência francesa no Brasil para tratar conosco o assunto. Ele está em viagem ao Rio de Janeiro e irá a BIM para nós termos informação. Então, o que eu posso lhe dizer neste momento é que nós estamos tentando construir essa história, mas a partir de dados concretos. O único dado concreto que existe neste momento é um vazamento que teria saído na página ou no portal da Assembleia Nacional Francesa. Existem muitas hipóteses, os franceses podem, aquilo pode ter, existem muitas hipóteses para o que pode ter acontecido. Qualquer delas neste momento é uma especulação e nós preferimos tratar com mais, com dados mais concretos. Fábio Pupo, Valor Econômico. Ministro, bom dia. O senhor já até respondeu em parte à pergunta, mas eu preciso insistir um pouco. Existe algum movimento, alguma ameaça ou algum risco particular de algum grupo que tenha sido identificado pelo governo brasileiro, seja pela BIM, seja pelo Ministério da Defesa, algum grupo, algum movimento que tenha sido identificado e que demande alguma atuação específica, seja da BIM ou seja de outros grupos. E a segunda pergunta é sobre se o governo brasileiro estuda ou pode aceitar a atuação de forças de segurança de outros países. Por exemplo, o colega citou a ameaça, a suposta ameaça à delegação francesa. Seria o caso de aceitar a atuação, uma cooperação, a presença de homens de outros países na segurança do Rio para proteger de repente a delegação francesa ou outras delegações? Presença de homens em que circunstância? Forças armadas? Não necessariamente forças armadas, mas homens da segurança do país. Eu acredito que a delegação francesa terá sua própria segurança, sem dúvida, como terá agentes de inteligência aqui. O que ela não vai ter uma estrutura de guarda-costas? Isso é normal. Qualquer delegação, inclusive a nossa, quando viaja, tem seus agentes de segurança, tem pessoas que dão segurança aproximada, que fazem a ligação conosco, ou seja, isso é uma interação permanente. Aproveito a sua pergunta para lhe dizer que a interação de segurança no âmbito internacional ela existe permanentemente. Permanentemente. Então, tem que haver ligações, eu acredito, acredito, que certamente as delegações terão seus agentes de segurança, pessoas acostumadas com a visão de segurança a interpretar situações locais, garantir a segurança aproximada, fazer a ligação conosco, nós precisamos ter pontos de contato, por isso é que criamos o Centro de Inteligência de Serviços Exteriores e vimos já há bastante tempo tratando com todas essas nações. Muito obrigado, só a entrevista está encerrada. Eu fiz a primeira pergunta, o senhor não respondeu se existe algum movimento, alguma ameaça de algum grupo específico que demande alguma atuação específica do governo brasileiro. Olha, até esse momento, até eu descer para a reunião, para a nossa reunião aqui, para essa entrevista, ainda não havia identificação do autor, efetiva do autor. Imagina-se que possa ser o Estado Islâmico do episódio francês. Mas eu não estou perguntando do atentado da França. Não, 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 o que eu estou lhe dizendo é, nós não temos a identificação de uma organização voltada, enfim, nós temos possibilidades de ocorrência no Brasil como possibilidade em qualquer lugar e considerando as circunstâncias e eu falo de possibilidades da ocorrência de eventos terroristas, obviamente, possibilidade de diversos eventos. Mas não nos focamos nesta, naquela organização nem, como eu já respondi anteriormente para o seu colega, eu vou me estender sobre informações mais detalhadas sobre as operações. Esse finzinho do que o senhor disse, o senhor falou que nós, trata como possibilidades, possibilidades que surgem pelo fato de haver um evento do porte de uma olimpída ou possibilidade porque já se chegou alguma informação de que haveria uma tentativa concreta. Quando chegar a informação de que haveria uma tentativa concreta, a gente muda a palavra para probabilidade. Veja bem, nós temos um evento mundial com 5 milhões de pessoas, estou sendo repetitivo no que vocês sabem, em um evento que reunirá o mundo inteiro. Todas as possibilidades que afetem a segurança é nosso dever levantá-las e é nosso dever estarmos preparados para ela para que possamos reagir na medida, se e quando aconteçam. os graus de probabilidade eles vão sendo aumentados ou diminuídos na medida em que dados objetivos sejam apresentados. Muito obrigado a todos. Bom dia.